Olá, prosseguindo com os nossos vídeos, neste iremos tratar sobre artigos de periódicos ou nome mais popular, artigo de revistas. Esta é uma fonte de informação muito utilizada nos cursos de graduação e também nas pós-graduações. Bom, o artigo de periódico não tem muito segredo quanto a definição, são os artigos da revista, esse formato também serve para a matéria de revistas mais populares, sem ser as revistas acadêmicas ou científicas, pode ser usado esse mesmo formato de referência, e também para matérias de jornais. Então, ou seja, isso serve para artigos que é publicado em periódicos, que é tudo aquilo que tem uma série, que tem uma periodicidade, que são as revistas, os jornais, revistas, magazines, boletins e coisas do tipo. Então, vamos ver quais são os elementos essenciais deste tipo de referência. Primeiramente os autores, o título deste artigo ou da matéria que você quer referenciar, o título da publicação, o local dessa publicação, uma informação importante que geralmente o pessoal esquece de colocar ou não tem conhecimento que deve ser colocado no formato ABNT, pois nos formatos internacionais geralmente não é solicitada a cidade. e a numeração que vai corresponder ao volume, esse volume algumas poucas revistas também usam o termo ano, ano 1, ano 2, o fascículo ou número, como pode ser chamada a divisão do volume. A paginação inicial e final é importante e como maioria hoje também está disponível online, nós vamos precisar dos dados de acesso eletrônico. Vamos ver no esqueminha como ficaria. Os autores seguido do título do artigo, em seguida o nome do periódico ou revista, a cidade em que esse periódico é publicado, o volume, o número, a página inicial seguida da final, mês, abreviado e o ano, e a disponibilidade online e a data do seu acesso. Nem sempre é colocado o mês aqui, mas o ano é necessário. Vamos ver um exemplo então. Este artigo foi publicado na revista Fluminense da Saúde Coletiva, que é de Niterói. O volume é assim que a gente coloca, o V ponto abreviado, algumas pessoas colocam V ou L ponto. Não é a BNT isso, é de outro estilo internacional. O N também é N ponto. Algumas pessoas acabam colocando aquele símbolo de números ordinais, mas não é o correto de acordo com a BNT. De acordo com a BNT, tem que ser o N ponto, seguido do intervalo de página, página inicial e final, seguido do mês, se houver essa indicação, e o ano. Perceba que após o nome da revista, todos os elementos são separados por vírgulas. Então é vírgula, cidade de publicação, vírgula volume, vírgula número e assim vai. Vou colocar um exemplo abaixo, fictício, que em vez de volume, está sendo denominado ano. Veja então aqui a diferença de cima para o de baixo. São poucas revistas, mas algumas usam essa denominação. Em vez de ela chamar o volume como volume, ela chama como ano. No caso de material que está online, basta colocar a nota de acesso, disponível em, e a data de acesso, como já comentamos no primeiro vídeo, que deve ser feita. Só colocando uma informação aqui, que às vezes as pessoas perguntam, de como referenciar o material que ela submeteu numa revista, mas ainda não foi publicado. Então vou colocar o exemplo aqui. Como você ainda não tem o dado de volume, intervalo de página, essas coisas, em português a gente coloca essa expressão aqui, no prelo. Ok? Esses dados aí são fictícios, tá gente, só para falar, não é um artigo que foi submetido em lugar algum. E só para falar aqui em inglês, a expressão é essa, impress. Colocar como bônus aqui nesse vídeo, então, o fascículo ou número completo de uma revista. Pode acontecer, às vezes, você precisar fazer esse tipo de referência. Então, esse tipo de referência seria para um volume, um fascículo, número especial e suplementos de uma revista ou periódico. Então, abaixo um exemplo de como ficaria. Vem o nome da revista em letras maiúsculas, seguido pela cidade da publicação, dois pontos, a editora, tal qual um livro. Na sequência, vem o volume, esse volume específico, o número do fascículo, caso tenha, o mês e o ano, e o número completo de páginas. Se ele estiver online, disponível em URL e a data de acesso. No caso de quando esse fascículo, o número de periódico completo tem um tema, tem um título, também dá para fazer a referência desse modo. Vai ficar bem similar a de artigo de periódico, porém não tem um autor. Então, veja, tem o título, começa com as palavras em maiúsculas para fazer o papel do autor e segue a referência com o título da revista em negrito e demais dados. Tem também como referenciar toda a coleção de um periódico. Às vezes, quando é feita uma análise, todo um periódico, às vezes, precisa utilizar esse tipo de referência. Então, quais são os elementos essenciais? O título dessa revista, o local da publicação, a editora, a data de início da coleção e, se de repente, essa coleção já está encerrada, a gente coloca também a data final. Aqui um exemplo. Então, fica parecido lá com o fascículo. Revista brasileira de geografia, nesse exemplo aqui. A cidade da publicação e a editora, vírgula, o ano inicial. Depois do traço, se essa revista já tivesse sido encerrada, a gente colocava o último ano dela. Nesse caso, essa revista ainda não foi encerrada, então fica só o primeiro. Agora, só queria sugerir para vocês, caso precisar fazer essa referência, tem esses dois elementos aqui, que eles são opcionais. Porém, é muito interessante, caso você precise referenciar uma coleção de periódico. Porque o ISSN, ele facilita muito a identificação do periódico, principalmente se há um outro título similar ao dessa revista. E também a disponibilidade online facilita para o seu leitor já entrar em contato com esse material que você está referenciando. Por este vídeo é isso. Mais uma vez, obrigada. 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 Obrigada.